Falar aqui, tudo 100% com você, no conteúdo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre microserviços e monolito. E nesse papo, super rapidinho, super dinâmico, você vai entender que nem sempre quando a gente aplica microservices, a gente realmente tem ganhos. Então é um conteúdo que vai agregar muito valor pra você, eu tenho certeza, e você vai sair daqui com a cabeça assim ó, pá, totalmente diferente, no toque a gente já pô, será que realmente vale a pena trabalhar com microservices? Ou será que eu acho que eu tô resolvendo todos os problemas, criando ali uma solução moderna, e na verdade eu tô criando problemas novos? Você tem essa dúvida? Então esse conteúdo é pra você, bora pra ele! É que caso você tenha chegado agora por aqui, muito prazer, eu me chamo Carlos Pisani e este é o seu canal de arquitetura de TI. E fica o convite pra você se inscrever por aqui, caso você ainda não seja inscrito ou não me siga, dependendo da plataforma que você estiver me acompanhando, porque eu também coloco em várias plataformas conteúdos, pra você me seguir ou se inscrever por aqui, porque eu lanço conteúdos como este, com uma grande frequência, legal? Então vamos lá, vamos começar falando um pouquinho sobre o porquê nós criamos as nossas aplicações, hoje em dia a grande maioria delas, orientadas a microserviços, né? A gente fala lá, quero microservices. Se a aplicação não for orientada a microservices, ela não é moderna, ela não é robusta, ela não é escalável, é a palavrinha que todo mundo fala, né? Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho do porquê que todo mundo fala e recomenda trabalhar com microserviços. A primeira coisa, na verdade, não é nem a escalabilidade como todo mundo fala, é isso aqui, ó, time to market. O que é o time to market? Time to market é o tempo, né, que a gente tem desde a idealização lá dos nossos stakeholders até chegar na mão do usuário e o produto final. Isso é time to market. Então a maioria dos projetos de TI tem isso como uma premissa, preciso entregar rápido, 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 né? É o que todo mundo fala, é o que todo mundo quer, porque TI custa muito caro e também os projetos são muito competitivos. Hoje em dia, um programa, né, uma solução de software, ela não é mais simplesmente um apoio para a operação. Ela é um componente estratégico que me ajuda a atingir estratégias da companhia. Por isso é tão importante e por isso time to market acaba sendo um dos principais pontos que levam a gente a trabalhar com microservices. Afinal de contas, o que acontece com microservices? Eu consigo aqui escalar times, tá? Eu consigo ter aqui times maiores entregando um produto em um tempo menor, tá? Vai custar mais barato? Não, vai custar mais caro, porque tem mais pessoas, mais componentes, vai dar mais trabalho para criar, planejar, projetar, né, manter, evoluir e etc. Aí o segundo carinha que nós temos aqui, segundo motivo, não é? Aí sim a gente começa a falar aqui de disponibilidade, bilidade, tá? A gente também tem aqui questões relacionadas à escala, escalabilidade. Temos aqui também no tocante A, elasticidade. Então, basicamente, esses quatro grandes requisitos arquiteturais são o que fazem com que seja viável ou que as pessoas queiram trabalhar com microserviços. Time to market, para entregar mais rápido se eu tiver uma equipe maior. e bota um asterisco aqui, tá? Transforma esse carinha aqui num asterisco. Que assim, ó, se eu não tiver um time grande e maduro, que consiga fazer um trabalho ali orquestrado e que se conecte, isso aqui não vai ser verdade, beleza? Então, a gente já começa por aí. Precisa ter um time grande também para esse cara ser verdade. Outro ponto, disponibilidade. Aí sim, se eu tiver micro componentes, micro mesmo, né? O que vai acontecer? Eu vou conseguir ter uma disponibilidade maior. Se um serviço cair, o outro não cai. Então, minha aplicação fica de pé. Escalabilidade, mesma coisa. Eu posso aumentar a capacidade, tanto vertical quanto horizontal, né? Ou seja, colocar mais máquinas, mais memória, mais CPU, etc. Para um recurso específico, para um microserviço específico. E elasticidade também, se eu estiver trabalhando principalmente com Kubernetes, por exemplo, OpenShift, ou trabalhando com alguma cloud, eu consigo reduzir o consumo e pagar menos por isso, né? À medida que eu tenho menos usuários conectados. Bem, entendemos o porquê trabalharíamos com microserviços. Mas o que acaba acontecendo? Uma aplicação, todas elas, tá? Elas têm aqui o que a gente chama de tiers. Beleza? E nós temos aqui, primeiro aqui, o client-side, tá? E nós temos aqui, server-side. E, logicamente, aqui na parte de baixo, né? Nós temos também a parte de dados, tá? Então, nós temos... Basicamente, toda aplicação, ela tem um client-side, um server-side, né? Ou seja, o que roda lá na mão do nosso usuário. O que roda no lado servidor, né? A nossa aplicação propriamente dita, regras de negócio, etc. E a parte de dados, tá? Então, basicamente, nós temos essas três grandes tiers. E o que acaba acontecendo? Em geral, quando a gente fala de trabalhar com microservicinhos aqui, eu tenho um monte de pequenos componentes aqui. E ainda aqui, né? Eu tenho, muitas vezes, um carinha grandão aqui, que é o meu front. Front não é client-side, tá? Client-side é o que eu entrego pra cá. Aqui, por exemplo, é o meu HTML, que chega aqui. É o meu client-side, é o que eu entrego pro meu client-side, pro meu usuário final, né? Então, aqui eu tenho o front, aqui eu tenho os meus microserviços. E percebe que aqui eu já tenho um carinha meio grande, né? E talvez o meu database seja um carinha assim, ó, grandão, tá? O que vai acabar acontecendo? Ficou meio bonito o meu banco de dados aqui. Mas o que vai acabar acontecendo aqui? Eu consigo resolver disponibilidade, escalabilidade e elasticidade aqui, com esses carinhas aqui, com meus microserviços? Consigo. Mas, se eu tiver que fazer um deploy, por exemplo, do meu front-end, só da minha camada de front, o que vai acontecer? Durante colocar o meu front em produção, tudo bem que tem técnicas pra gente contornar isso, mas esse cara é um monolito. Eu tirar ele fora e colocar ele de novo, ou se eu mexer em um pedacinho aqui e quebrar o outro, pode acontecer. Mesma coisa aqui com o meu banco de dados. Posso ter muitas tabelinhas aqui, né? Todas relacionadas. E aí, se eu mexer nessa aqui, eu quebro uma outra parte do meu sistema que tá acoplado. Então, eu tenho uma relação aqui de componentes que, se todos eles não forem micro-componentizados, não forem todos pequenos componentes, eu vou ter esse problema, por exemplo, de disponibilidade, tá? Tirei um fora do ar, a minha aplicação inteira cai. Tirei o meu banco fora do ar, o banco inteiro pra fazer uma manutenção, toda a aplicação cai. Meu front, a aplicação toda cai. O que mais? Escalabilidade. Será que eu tenho? Eu não necessariamente consigo escalar horizontal o meu banco de dados. Eu vou ter que parar ele, vou ter um problema de disponibilidade pra criar um cluster aqui, alguma coisa do gênero. Então, não necessariamente eu consigo ter essa escala toda, tá? Com banco monolítico. Mesma coisa aqui, elasticidade. Eu nem tenho, né? Como que eu vou ter elasticidade aqui? Como que eu vou ter essa orquestração de chamadas pras coisas? E, realmente, o maior ganho que eu vou ter ali, talvez seja na camada de dados, não vou ter, né? Porque eu tô trabalhando tudo com um único cara, é um monolito, no final das contas, né? O meu banco acaba sendo uma camada monolítica. Então, deu pra perceber, Ark? Nem sempre trabalhar com micro-serviços, e todo mundo fala micro-serviços, micro-serviços resolve tudo. Antes de mais nada, você precisa entender esses requisitos aqui. Se você precisa deles aqui, ou não, tá? Se você não precisar de todos eles aqui, ou precisar muito, né? Só do time to market. O time to market é o mais fácil de atender aqui. Que talvez até, no tocante aqui, a trabalhar com micro-serviços desse jeito, com front, com banco de dados monolítico, vai resolver, né? Porque eu tenho mais pessoas, muitas pessoas trabalhando, então eu consigo entregar em um tempo menor. Mas os outros requisitos todos, que são os principais, a gente tem tudo inferido. E olha só, o restante todo, a gente tem inferido. A gente tem segurança inferida. Por quê? Porque tem um monte de componentes, um monte de possibilidades de entrada na minha aplicação, né? O que mais que eu tenho de problema? Observabilidade. Pô, eu tenho que monitorar vários micro-componentes, tá? O que mais? Adaptabilidade. Também, eu tenho que trabalhar o conceito de adaptabilidade em todos os meus micro-serviços. não fica um negócio assim tão flexível quanto parece, tá? Principalmente se eu precisar trabalhar com um conjunto de micro-serviços. Isso aumenta a minha complexidade muito, o que diminui a minha manutenabilidade. Então, percebe? Eu tenho contras aqui muito fortes que levam, inclusive, o custo da nossa aplicação lá pra cima. Vai subir o custo da aplicação. São mais componentes pra gerir, manter, evoluir, tá? Então, essa aqui foi a nossa dica rápida de hoje. Eu espero que daqui pra frente você comece a pensar um pouquinho mais. Mas olhe pros seus requisitos arquiteturais antes de decidir se você vai pra micro-serviços ou não. E se você for, considere micro-componentizar todo o restante. A infraestrutura, o front, micro-fronts. Inclusive, temos um conteúdo pra micro-fronts bem detalhado. Vou deixar aqui no card, tá? Eu não sei qual dos lados exatamente, mas vou deixar pra você no card pra você assistir esse conteúdo de micro-fronts que tá, ó, completão. Beleza? E se você gostou desse conteúdo, aqui não esquece de deixar um like pra mim, porque isso ajuda demais no nosso trabalho e na propagação desse conteúdo pra mais e mais pessoas. Super abraço, Ark! Até mais!